Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Vamos ver 5 criptomoedas que você precisa comprar urgente, pois existe um potencial de valorização realmente muito forte, pelo menos é o que está apontando a análise do Michael Von Pope, esse aqui é um dos mais relevantes cripto entusiastas e influenciadores do mercado, das criptos pelo menos, tá? E usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, então você quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações, ou seguir a dica do Von Pope, se cadastra aí pelo meu link para ter acesso a esse benefício, e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo caso você queira conhecê-lo. Bom, meus amigos, então, a primeira criptomoeda é a Polkadot, D-O-T, no par USD, tá? A stablecoin que eu prefiro utilizar é a BUSD. Então, o que ele havia dito é a respeito da resistência dos 29 dólares, que já foi rompida e ele chegou a falar que ela pode ter uma valorização aí similar à Solana. Então, alvo de compra aí, acima dos 29, né, dos 29 em diante, 29, 30 dólares, eu acredito que até uns 32 dólares pode ser algo interessante, e o alvo dela é em 36 dólares. Então, dependendo do valor que você for colocar de capital, acreditando nessa alta de 36 dólares, você pegando aí até 32, 33, até uns 35, dependendo do volume que você for operar, é algo bacana a se pensar. Eu, como faço entradas um pouco menores, eu tento pegar mais a risca mesmo ali, eu, na verdade, entrei aos 30 dólares e pouquinho, inclusive tem até já uma ordem de venda minha aqui aos 34, que eu vou programando algumas parciais. Na verdade, o ideal pra eu que entrei aos 30, seria sair aos 31, 32, 33, 34, 35 e 36, né, são opções aí bem interessantes. E eu tenho aquela minha regrinha particular, tá, que não é o Van Poupe que está afirmando isso, Sim, eu, que eu nunca vendo 100% de um ativo, eu vendo no máximo 80% dele. A próxima criptomoeda é a Cosmos, ou Atom, também no par USD, no meu caso aqui, BUSD. De acordo com o Van Poupe, então, a entrada está em torno aí dos 23, se ela retrair, e o alvo em torno dos 30 dólares. Então, você vai vender, vai comprar ela em torno dos 23, eu acredito que até comprando agora, dependendo do volume que você vai pôr, pode ser uma boa se você conseguir vender antes de bater os 30 dólares. O próximo ativo é o XTZ, ou Tezos. E, diga-se de passagem, ele colocou um alvo aí bem audacioso. Compra a partir aí dos 4 dólares, e o objetivo em 8 dólares e 98 cents. Então, comprando a 4, 5, até uns 6 dólares aí, pode ser uma boa. Objetivo de venda, 8 dólares e 98 cents. A próxima moeda é a SNX, que eu estou também entrando aqui, no par BUSD. Então, você conseguindo pegá-la aí na casa dos 12, mais ou menos, as opções, aliás, os preços de saída são 16,99, opa, 16,99, e também 19,83, de acordo aí com o Van Poupe. E, por fim, meus amigos, nós temos a queridíssima Shailink, que tem análise dela aqui no canal. Deixa eu colocar Shailink BUSD. O que ele afirmou é o seguinte, olha, A Shailink, ela vai dar uma queda ainda antes de iniciar um movimento de alta, que estamos prestes a vislumbrar. E ele está pensando em algo em torno de 19,21 dólares e 24 cents. Então, se você quiser já deixar uma ordem de compra nessa região, seria interessante. Mas ele acabou não colocando aqui um preço de saída para ela. Mas se você já, pelo menos, conseguir entrar nessa correção, deixar a ordem programada aí e tudo conseguir entrar, é muito simples você estabelecer alguns alvos de saída. Eu, nas parciais, colocaria aqui 22,10 dólares, 24,33 dólares e 28,94 dólares. Daí em diante, a gente teria que dar uma olhada já em tempos anteriores, tempos passados aqui desse gráfico. E poderíamos pensar também em sair daqui aos 34 dólares. Aqui, aos 42, é uma região bem interessante. Só que daí, isso daí já é uma expectativa extremamente otimista. Vai do seu bolso, vai da sua expectativa, vai do quanto você acredita que a análise do Van Pomp foi assertiva. Então, inscreva-se nesse canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like, um comentário e até mais.